Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para todos.com.net ou.org. Olha aí pessoal, tá vendo aí o circuitinho com 6555, esse capacitor gigantão poliéster aí é porque eu não tenho outro, mas já tinha um microfário. É isso aí pessoal, 9 volts e tá aí nosso osciloscópio. Ó, Dutch Cycle de 5050 praticamente ó, 50% on, 50% off, plá plá, plá plá, plá plá, plá plá, plá plá, plá plá, é isso aí, isso aqui ó, é um vlogão da madrugada, o pessoal aí reclama, tem gente já reclamando aí, mas com todo respeito, todo mundo pode reclamar mesmo, né, vamos ser igual ao Raul Seja, estou aqui para reclamar, mas... vamos falar também o que tem que falar, isso aqui é um circuito ó, gerador de 1 hertz pessoal, fica ó, um segundo ligado, um segundo desligado, tá? E como a gente faz isso? Com isso aqui ó, com esses componentes eletrônicos ó, um capacitorzinho ali ó, de alguma coisa, 103 nanos, 10 nanos, resistores de 680K, um capacitor de 1 microfarad, esse é de 400 volts, olha o absurdo, e um NE555, nosso querido amigo ali ó, tá aí, bom, a partir daí, vamos fazer nosso circuito de 1 hertz, porque é difícil, esse cara é difícil, tem de um e-mail, tem de blá 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 blá, mas o 1 hertz ali ó, o pessoal fica meio chateado, que ninguém mostra, então vamos mostrar aqui agora, ó, vou tentar botar a câmera apoiada, aqui assim, deixa eu ver, para a gente poder gravar, dá um segundo aí, ó, peça aí desculpa, porque não tá perfeito, eu já fiz aqui ó, o princípio, gerando 1 hertz com 555, beleza? Então agora, vamos, utilizar a caneta vermelha para interconectar essa galera, como? Bom, aí, peraí, tá aí ó, pino 3 aqui ó, é saída, e vai ser aqui ó, que nós vamos ter, perdão, o desenho não vai ficar bonito, o 4 e o 8 estão interligados, e eles vêm para o VCC, que, vamos dizer, vai de 5 a 12 volts, então ó, o 4, vamos passar a linha aqui ó, o 4, o 8, estão ali ó, estão conectados, tá vendo? Depois, nós temos um pino 7, que é, aqui ó, é o, mais Vs, aqui nós temos o nosso reset, tá? que ele é ativado em nível baixo, nós no 7 temos a descarga, o 6 nós temos o, 3 hold, né? E no 2 nós temos o, verdadeiro, trigger, que é o disparador, beleza, então aqui ó, ainda no positivo, nós temos um, resistor, que vai ser o nosso, R1, que vem do positivo, do VCC, do VDC, do nossa tensão, até, o nosso pino, de que? Descarga. Esse é o R1. E, temos R2, que vai ligado entre o 7 e o 2, vejam vocês, o 2 está aqui, o 6, também, vai no 2, que é o 3 hold com trigger, tá? E por último aqui, nós vamos vir com, capacitor de poliéster, por isso as placas assim, não são as placas, como se fosse de, eletrolítico, tipo esse, entende pessoal? Não, nós estamos falando de poliéster, então, as duas placas, e que vamos para, o terra, é óbvio, para o zero volts, ó, tá vendo? Beleza? O 1, o pino 1, é zero volts, isso aqui é o negativo, isso é GND, tá aqui, e o pino 5, é controle, ele vem, para um capacitor, para ficar ainda mais preciso, o pino 5, de controle, pode ficar voando, pode, mas ele vem aqui, ó, para um capacitor, tipo, de 10, nanofarad, poliéster, ou cerâmico, eu utilizei cerâmico, para garantir um controle mais, fiel, esse é o ponto, ok pessoal? E o nosso capacitor, aqui ó, vai ser o nosso, perdão, o nosso C1, e o nosso C1, vai ser, de, exatamente, para garantir, um Dutch cycle, de 1 hertz, na verdade, aqui a gente vai ter, 1, 1,04 hertz, essa é a saída, está vendo pessoal? A saída 3, aqui nossa, vai ter, 1,04 hertz, dá para controlar, quase que um relógio, 1 hertz, porque 1,04, tudo bem, vai adiantar um pouquinho, tem o 4 aqui, e dependendo, dos componentes, pode melhorar o 4, ou pode piorar, não é isso? É, é bem isso, bom, teremos aqui também, ó, para não esquecer, um diodo, que pode ser do N4148, aqui, perdão, é aqui, para garantir, o nível de trigger, e descarga, a descarga, desse capacitor C1, está vendo? Então, é isso, e ele garante, esse cara aqui é importante, vou deixar aqui a exclamação, porque, sem ele, o nosso Dutch cycle, não vai mais, para, 50%, por, 50%, tá, isso aqui modifica, esse diodo aqui, é importante, e eu falo, ah, mas, Rodrigo, tem que ser 4148, não, pode ser o 4007, pode ser o 4002, pode ser o 4148, e assim vai, tá, beleza, é isso mesmo, e o nosso C1 aqui, é de, 1 microfarad, por, dança, não importa, pode ser, vamos botar aí, para a segurança, 25 volts, mais de, poliéster, ok, beleza, pessoal, então é isso, então ficamos por aí, obrigado, por quem está assistindo, até agora, desculpa, porque, eu falei muito, para o pessoal, que está vendo, tem gente que diz aí, que criança não aprende eletrônica, então me perdoa, se eu abusei, da paciência de vocês, mas a partir desses componentes, nós vamos obter, esse, 1 Hz na saída, e para finalizar, eu faço o seguinte, eu pego, os desenhos, a teoria, passo para o lado, ó, junto disso, vamos pegar, nossa protoboard, que está aí, com a tensão entrando, está aí, com o gráfico, né, de saída, está aí, com o circuito montado, pontas de prova, né, bacana, bem bacana, e que tal a gente ver, de acordo, com o que diz, o datasheet do nosso querido 555, que ele libera até 100 mAh na saída, e aí, vamos botar, então está aí, vamos fazer o seguinte, que tal a gente testar, na saída do 555 aqui, ó, uma parada fácil, o LED, e onde, o LED, que é um dia do LED, né, está aqui, vermelho, de alto brilho, consomem aí, por falta de 2 volts, 2,2 volts, 2,5 volts, e eu escolhi aqui, um resistor de 330 ohms, tá, laranja, laranja, marrom, dá para ver daí, pessoal, para poder limitar a corrente do LED, em mais ou menos, 20 miliampéres, então, ó, vamos fazer o seguinte, vamos ver, olha a Meg latindo aí, vou pegar aqui, estou só desamaçando a perninha, o terminal, né, na verdade, esse aqui é um resistor já utilizado, mas não tem problema, e é, laranja, laranja, marrom, dourado, é, 5% de tolerância, e a gente coloca entre, o pino 3, né, 1, 2, 3, aqui, foi uma pequena sugerada, porque eu desencaixei o 555, voltou, então, nós temos, ó, tá ali, laranja, laranja, marrom, não é isso, 330, então, é para limitar a corrente do LED, em 20 miliampéres, mais ou menos, então, bora conectar o LED agora, ó, é um de alto brilho, bem antigo, vocês observam até a forma dele, não sei se vocês podem ver, aqui é um cone diferente, e temos o lado, que tá bem aqui, positivo, e o negativo, então, vamos lá conectar, positivo e negativo, tá aí, tá bem aí, vou apagar a luz aqui, para vocês observarem, tá aí, não esquentem com a mag, e é um LED de alto brilho, tá, e o nosso 555, consegue prover a corrente, tranquilamente, para, esse LED, ele pode prover até, teoria, 100 miliampéres, aqui a gente consome, 20 miliampéres, ou seja, o Rodrigo poderia ter, mais 5 LEDs, é, na teoria é, então é isso pessoal, e olha, continua lá, show de bola, frequência, ah, não mostrei para vocês, é verdade, então vamos ver isso aqui, ó, eu vou aqui fazer na frente de vocês, vamos medir, ó, para ver se, quantos segundos, tem aqui nesse, gráfico, ó, vamos lá ver, cursor, type off não, apertei gravar, mas foi mal, aguenta aí, tá gravando, ó, segundo, tá vendo aí a piscada pessoal, beleza, vamos lá, type, que é o tipo, vai ser, tempo, né, tá ali, tempo, então ele já cria duas linhas na tela, de tempo, e o que eu vou fazer aqui, vai ser dar um pause, tipo um trigger, vou dar um pause, pause, e agora vamos medir esse tempo, tipo, linha 1, cursor 1, ó, que tá aqui, eu vou selecionar, ó, tá ali, quando inicia, a rampa de subida, da forma de onda, correto, e aí nós vamos para a linha 2, que é o cursor 2, ó, selecionei, e, o cursor 2 já tá aqui, vamos modificar, ah, mas aonde, aqui quando termina, Rodrigo, o ciclo, a forma, não, aqui não, aqui não é o fim do ciclo, bom, é aqui, quando ele vai iniciar um novo ciclo de subida, ó, aí, tá, e quanto dá então, vamos ver, tá aí, 1,04 segundos, o ciclo, acontece de 1,04 em 1,04 segundos, Rodrigo, de 1 em 1 segundo é, a gente pode dizer que sim, se a gente tivesse lidando com um relógio, onde precisa ser muito, muito preciso, aí é mais complicado, né, mas 1,04, é uma pressão bastante boa, tá aí pessoal, então fica a prova aí para vocês, e, terminamos por aí, esse, é mais um vlogão da madrugada, e espero que não venham nos dar porrada, por ter falado demais, valeu, tchau, um abraço, fica com Deus, toca nesse sino aí, e o joinha, hein, goodbye, Audio Jungle, Audio Jungle, J e